Homens que lavam a louça são mais felizes. Rodaram lá no Facebook. Eu falei, nossa, eu fico feliz na hora que acaba a louça. Então eu fico bem feliz. Se tiver lavadora, eu não sou. Se tiver lavadora, eu não sou. Eu não sou eu de uma lavadora. O dia eu chego lá, pegar esse caixão do César e comprar uma lavadora, eu vou pagar os meus. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar E de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar Só existiu, mas sem ela eu não vivo em paz Emília, 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 eu não posso mais Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar E de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar Só existiu, mas sem ela eu não vivo em paz Emília, 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 eu não posso mais Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café Não desfazendo das outras, Emília é mulher Papai do céu, mas quem sabe a falta que ela me faz Emília, 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 eu não posso mais Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar E de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar Só existiu, mas sem ela eu não vivo em paz Emília, 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 eu não posso mais Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café Não desfazendo das outras, Emília é mulher Papai do céu, mas quem sabe a falta que ela me faz Emília, 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 eu não posso mais Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café Papai do céu, mas quem sabe a falta que ela me faz Emília, 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 eu não posso mais Emília, eu não posso mais Emília, eu não posso mais